Na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de bem Tudo calmo por aqui, toma 10 anos atrás Eu que não consigo subir, acho que não sabe mais Procurar se divertir, distrair, conquistar Uns passos, livrair, pra se irritar Vendo patanais, acho que o coronel Esqueceu disso aqui Talvez seja mais fácil Pra ele fingir que não tá nem aí Talvez como um drama Do gigante que vibra dormir Assina acima acima O roteiro que ainda tá por vir Nos resta abraçar a ideia Olhar pra plateia e simplesmente sorrir Pensando que há de convite Todo interior deve ser assim Feito em calma e cimento em amor Feito em calma e cimento em amor Do progresso ser seu propôsor Cada dia mais trava da pedra Que afunda a minha toda E a partir dessa pedra Construir essa terra E daqui extrair O que edifica e eleva E das luzes da treva Tudo aqui se conserva As belezas das relvas Como um karma ou uma odisseia Poucos passos, passou a diferença Gente doente, fugimos ser sã E como se lê uma sentença Diz que os poetas, assim viverá o amanhã Pois vem calma e cimento em amor Pois vem calma e cimento em amor Ou quem trafe e sue mesmo meu Pensando que consigouir E eu pensando que consigo ir Democrat멍in reasonia e eu Me trafe e住 penso em amor Português nos 안jose Me diz calma e cimento em amor Porque ruggeduestos e caminho em amor I dicen calma e cimento em amor Desculpa, desculpa, desculpa